Eu voltei ao recanto feliz, muitos anos depois que parti Nem tavera existia mais, só a figueira estava ali Virou pasto onde eu morava, eu chorei, juro não resisti Vou comprar este sítio de novo, num instante então decidi Fui até a sede da fazenda, fui falando com o fazendeiro Vim comprar este sítio de novo, lá no banco hoje eu tenho dinheiro Vou fazer tudo como era antes, e encher de galinha o terreiro Os meus pais vou trazê-los pra cá, este é o seu lar verdadeiro O meu pai hoje já não é moço, os seus braços já estão cansados Mas eu vou construir tudo novo, hoje eu sou um homem formado E para apartar os bezerros, vou fazer novamente um cercado E também vou fazer um paiol, onde vou guardar milho pro gasto Todo dia vou levantar cedo, escutando as aves cantar Vou tomar um cafezinho quente, e o leite das vacas tirar E papai sentado na varanda, fica olhando o gado pastar Mamãe pega o frango caipira, e prepara pra gente almoçar Vou fazer novamente um pilão, uma fornalha pra ter pão assado Vou comprar outro carro de boi, só que ele não vai ser usado Esse carro será uma lembrança, pros meus filhos vou deixar guardado Quando eles olharem pro carro, se lembrarem do reino encantado Se eu fosse um ser invisível, eu estaria sempre perto de você Dirigindo pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria o seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim Ouviria a cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento, lhe dizendo assim Tia-Mu 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 Te amo Te amo Te amo Alô amigos criadores de agropecuaristas do Brasil Um grande abraço de Teodoro e Safai Eu fui convidado pelo meu patrão Pra ir num leilão de criador de galo Fiquei tão contente, agradeci o convite Pois conte comigo e fique sossegado No dia do evento meu patrão me disse Tenho compromisso e não posso ir Você me representa, pode botar banca Te dou carta branca para decidir Me senti um rei, fui bem recebido Pelo diretor daquele leilão Veio uma princesa, sentou do meu lado Fez balançar o meu coração Vi naquele olhar um brilho de esperança Quando perguntou de onde é que vem Eu sou pé vermelho do meu Paraná Eu vou rematar até você, meu bem Começou o grande leilão esperado Louco tornagando e vendendo vez Animais de raça que valia ouro E eu esperava chegar minha vez Quando de repente entrou na arena Um reprodutor criado por um gênio Pois só dando lance o touro arrematei Hoje levarei o campeão do milênio Cheguei na fazenda, muito emocionado Contei ao patrão o que foi decidido Ele respondeu, você fez besteira Não assumo nada, está despedido Retroquei dizendo, quem perde é o senhor Passe o meu dinheiro que estou indo embora Campeão do milênio é uma raridade Pra dizer a verdade, estou comprando agora Sei que meu destino de cabeça erguida Não levando mágoa no meu coração Hoje também sou um criador de gado Fornecendo semento, meu ex-patrão Na minha fazenda recebo os amigos E braços abertos à disposição Agradecer a Deus é tudo o que preciso Tô num paraíso com minha paixão Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Em toda festa de rodeio eu estou lá Mesmo caindo eu não paro de montar Tem um ditado que temos que persistir Quem sabe um dia eu paro de cair Sou conhecido, sou conhecido Sou conhecido nos lugares que passei Ganhei medalhas pelos tombos que levei Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião E pra morena linda que eu conheci Falei pra ela hoje não vou cair Eu vou montar e mostrar que sou durão E como prêmio vou ganhar seu coração Fui sorteado pra montar no pangarém Caí do burro e perdi minha mulher Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim e colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpido no quintal Postei o pasto e consentei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Seja No chão da sala todo de terna batida Veio uma boa barriga e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de brinca, pompe, bigode bem aparado De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano que você me abandonou E aí A jardineira foi sumindo no estradão Conforme passava o carro na frente do fazendão O preto velho chorava no arpêndido casarão Já tinha perdido as forças, também a própria visão Mesmo assim acompanhava tudo o que se passava Naquele trecho de chão Pelo cheiro ele sabia Se vinha vindo boiada Mandava fechar porque recorrer a criançada Lego e meia ele sabia Quem vinha vindo na estrada Sabia tudo certinho Quem vinha lá no caminho Quem passava na baixada Um certo dia ele disse Que estava vendo na estrada Muita gente em silêncio Fazendo uma caminhada Os seus amigos olhavam Na estrada não vinha nada Quando foi dali uns dias Era o preto que seguia Pra ter a deira morada Aquela gente em silêncio Naquela estrada Ninguém estava a entender Era o próprio velho A sua própria partida O meu sítio é um paraíso Falar é preciso É um lindo lugar Tem hiper roxo e amarelo Tem lindos cuitelos Pra as flores beijar Tem tulipas também As aleias E uma colmeia No pé de ingar Mananciais E um barjão de tabua E uma lagoa Pra gente pescar Tem um rancho de alvenaria Que sem demasia Dá gosto de ver Uma rede pra eu balançar E pra cochilar No entardecer Meu recanto é uma beleza A mãe natureza Exalta meu ser Com perfume de flores nativas Enche minha vida De amor e prazer No verão O luar cor de prata Clareando a mata Lá no espigão E a coruja Cantando em agouro Em cima do forro Do velho calvão As estrelas Da cor de safira Faz este caipira Chorar de emoção De joelho Agradeço a Deus Por este lugar Chamado sertão Tenho algumas cabeças De gado Sobre meus cuidados Porque assim fiz De manhã Os suaves Cantando o canaio Voando E o frio da perdiz Quem quiser conhecer Meu lugar E apreciar Um nó tão raiz Estou lhe esperando Com muito prazer Venha conhecer Meu recanto feliz Acordei sem sono Já tarde da noite Igual uma soite A saudade bateu No meu peito Enfermo Quase moibundo Dos golpes Que o mundo De graça Me deu Sentiu Amar O rosto Da saudade Minha mocidade Passou E eu nem vi Viava Na cama Por todos os lados Sonhando acordado E não adormeci Em meu pensamento Me tornei criança Voltei à infância Saudosa e querida Viu mano O irmantinho As vagas Ordenhando Alegre Cantando De bem Com a vida Viu tio Hermelinho Trelando Os cachorros Pra soltar No morro Do anjiqueiro Viu Jocarrinho Cercando A corrida Lá Pelas Recitas Do velho Cruzeiro No trilho Da roça Na beira Do mato Zé Reis Seu adalto Antônio E o divino Viu De vanil Do calça Arregaçada Inchada Afiada Pro eito Subindo Ouvi O murmú Do som Da cascata Viu As verdes Matas Da cor Da esperança Reviu De Onésia Em seu Bússio Que há tempo Partiu Pra outra Estância E quando eu voltei A realidade De tanta saudade Chorei os meus ais Abri a janela Que dá pra invernada Vi a lua Prateada Sobre os coqueirais São velhas Lembranças Que através Da mente Se tornam Presente Judiam Demais E a mocidade Tão longe Ficou O tempo Levou E não volta Jamais Eu sou caboclo do mato O mundo é meu rincão Convivo Convivo com a natureza De onde vem a inspiração Não uso terno e gravata Ando só de pé no chão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola Raiz Aqui eu tenho de tudo Essa é minha opinião Aqui não tem gritaria Não existe poluição O meu pão O meu pão de cada dia Eu planto com minhas mãos Adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola Raiz A minha casa de tábua Pra mim é uma mansão No meu pasto bem formado Tá cheio de criação Tem o porco no chiqueiro Na baia Meu alazão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola Raiz E sertão No domingo Vou na missa Fazer minha oração Pra mulher e a criançada Peço sempre proteção O meu joguinho de malha É a minha diversão É a minha diversão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola Raiz E sertão Todas as tardes que desço da roça Na velha palhoça Eu chego cansado Sempre vem me encontrar No caminho O meu cachorrinho Fazendo o agrado Na varanda Eu guardo a moringa O trago de pinga É sempre sagrado Depois disso Lá na cachoeira Eu tiro a poeira Volto descansado Tem bastante porco no chiqueiro E o nosso terreiro Está sempre lotado Frango caipira Criado no milho Eu tenho meu filho Que cuida do gado O capricho tem lá no despejo Uma tábua de queijo Fresquinho e furado No pomar Temos muita fardura De frutas maduras Por todos os lados Nossa horta Está sempre sortida Com pimenta ardida E verduras rimosas Tem quiape também Abobrinha Salsinha e cebolinha Muito saborosas Todo dia Pra abrir o apetite Rolar no alambique Toma uma margosa Fabricamos vinhos De primeira E a tal bagaceira Que vinha gostosa Quando escurece Aqui é um sossego Não se vê morcego Voar no quintal Só escuto Na beira da mata Barulho de pá Que eu cantar Dorotau Malandragem Aqui não existe Se alguém insiste Pode ser fatal Porém isso nunca aconteceu Eu só penso em Deus E não penso no mal Tem batata e muita banana E cana caiana Pra gente chupar No fundo de casa Sem poluição Tem um ribeirão Pra gente pescar Qualquer vara Bambu Outra boca Ou maço Ou minhoca Enche o samurá Neste paraíso Foi que eu nasci Eu só saio daqui Quando Deus me chamar Igual fumaça das queimadas de agosto Que o vento sopra Que o vento sopra e leva pra qualquer lugar Eu venho vindo de outras terras bem distante Nesse tornilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita poeira tenho sempre que enfrentar Toco berrante conduzindo uma boiada Mas a saudade é uma espora afiada Que em meu peito que em meu peito vive sempre a machucar Oh, vai mugindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lento na estrada Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um derrante Nas quebradas do sertão Se a minha sorte Descambar na sertania Terei saudade dos meus tempos de vião Posso dizer que é grande o privilégio Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz no sistema carreteio Na velha guampa bebo água do grotão Se por acaso estropear o meu cavalo E o destino conseguir me dar um piado Eu vou-me embora Mas cumpri minha missão Oh, vai mugindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lento na estrada Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um derrante Nas quebradas do sertão E o destino conseguir me dar um piado E o destino conseguir me dar um piado E o destino conseguir me dar um piado Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Ela é uma espécie E até a próxima Eu quero lhe ver Eu quero lhe ver E eu quero lhe ver Eu quero lhe ver Eu quero lhe ver O recanto onde eu moro é uma linda passarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tem o Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bão de arado e bão de sela Pro leitinho das crianças A maquinha cinderela Galinha da no perreiro Papagaio da garela Eu ando de qualquer jeito De putina ou de chinela Na roça se a fome aperta Tô apertando a fidel Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os picos pra fora E deixo ser da curutela Eu levo meu piadinho Eu levo meu piadinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas na gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho É no algodão e na flanela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela O Ruque fugiu do laço Tá debaixo da bruseta Quem fugiu de canivete Foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada Quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Dando duro na marreta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta As flores quando é de manhã Ganha cedo O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de facã Sai fogo quando aço Sai fogo quando aço resbala Os namoros de antigamente Espia fogo quando aço Espiava por um buraco na sala Eu já conservei relógio à meia-noite No fundo da água Sem levantar o tapete com muita classe Tirei o taco Eu já ganhei uma guerra sem dar um tiro Não é mentira Já fui no fundo da terra e voltei de lá sem fazer buraco Vai pagode, vai pagode, encher o mundo de beleza Levando só alegria Pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete Prepare pra explosão Ele sai da base quente Com capricho e perfeição Um pagode só tem força Quando sai de um peito bom Meu pagode onde passa É só fogo e fumaça Deixa saudade e paixão Cavião da minha foi se não pega pinto Também a mão de pilão não joga a peteca O cabo da minha enxada não tem divisa As meninas nos meus olhos não tem boneca Cachaça não dá rasteira e derruba a gente A língua na fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei no avesso e não sou pipoca Viola, minha viola, cabalete do pau preto Morro com você nos braços de joelho lhe prometo Viola, minha viola de jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza vivo abraçado nela Minha viola divina eu ganho a vida com ela Minha viola divina eu ganho a vida com ela De nível secando a enxonada Tem curva de moça que assanha a moçada Caminhoneiro cuidado com a curva da estrada Tem manga de blusa vestido de renda Tem manga e mangueira no quintal da fazenda Tem manga do eixo que roda a moenda Tem doce de manga pra comer de merenda Tem manga que conforta e cura a doente Tem mão de pilão que limpa a semente Tem mão generosa que dá um presente Tem mão de malandro que tira da gente Tem braço de viola e de violão Tem braço abraçando o sufejar da canção Tem braço que arranca o fruto do chão Tem os braços de Deus protegendo a nação Tem mão de pilão que limpa a semente Tem CJ Tem Bass Peguei a viola e cantei Contemplando a natureza No espelho d'água deixei Refletir minha tristeza O clamor da água passa Saudade falando assim Sofre e chora coração Sua mágoa não tem fim No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Eu venho jogar nas águas Pedaços de amor desfeitos Que a ingratidão quebrou Aqui dentro do meu peito Não consigo entender O amor em que consiste Pois quem ama vive alegre Pois quem ama vive alegre E eu amo e vivo triste No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Rolando pela pedreira Rolando pela pedreira Eu me consola Observo teu jeito de ser E vejo que és única e singular Tens orelhas Usas brincos Tens boca Cintura e quadril Tuas curvas Teus contornos Fico pasmo Fico polvo Fico tolo És viola Ou mulher É... Só te faltas Pernas E pés Viola Minha viola Teu toque me emociona Tua fala Tua fala me consola Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que bate apressado Quando ouço a tua voz Viola Viola Minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola Minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observo o teu jeito de ser E vejo que és única e singular Tens cintura, tens orelha e usas brincos Tens quadril Me encanto só de te olhar Fico pasmo, fico bobo, fico todo Ao te ouvir numa música qualquer Vejo tuas curvas, tua boca, teus contornos Me pergunto Me pergunto És viola ou mulher Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que parte apressado Quando ouço a tua voz Viola Minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola Viola Minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola Minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Tua fala me consola Mãe viola Todos somos Tua fait En rez Tuę Quintena Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Eu me vejo tão sozinho Aqui dentro do ranchinho Em tão negra sonidão É uma coisa que me espanta Me aperta o nó na garganta Me entristece o coração Até o meu perdigueiro Já não sai mais do terreiro Depois que ela morreu Até parece que o bichinho Incorrido no cantinho Sofre muito mais que eu Até parece que o bichinho Incorrido no cantinho Sofre muito mais que eu Guardei um vestido dela Guardei um par de chinelas Tudo pra recordação Não me esquece nem por nada Sua imagem é retratada Eu guardei no coração As vezes eu tiro o chapéu E ergo os olhos pro céu Pergunto ao nosso Senhor Aonde está minha Maria? Mãe que eu tanto queria E que vã se carregou Aonde está minha Maria? Aonde está minha Maria? Mãe que eu tanto queria E que vã se carregou admirou o chapéu E que vã se carregou Aonde está minha Maria? Hזה que vã se carregou Se carregou Eu pensei que adivinhava Quando às vezes eu te chamava De mulher sem coração Minha voz assim queixosa Pance é a mais formosa Das tabuclas do sertão Minha voz assim queixosa Pance é a mais formosa Das tabuclas do sertão Certa vez vivi um desejo De provar o médium beijo Da boquinha de Pance Lá no trio da baixada Pertinho da encruziada Debaixou de um pé de pé Lá no trio da baixada Pertinho da encruziada Debaixou de um pé de pé Mas o destino é traiçoeiro Que me deixou na solidão Foi-se embora pra cidade Me deixou triste e saudade Neste pobre coração Foi-se embora pra cidade Me deixou triste e saudade Neste pobre coração Quando eu passo a encruziada Ainda canta um passarinho Me faz alembrar sozinho Aquele dia com você Ainda canta um passarinho Me faz alembrar sozinho Que ele devia convencer O que você acha que é muito importante Você acha que é muito importante O que você acha que é muito importante Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 No chão onde eu plantava, com carinho eu cuidava, das vaquinhas no curral. O meu cavalo, por nome de Maiadão, era minha condução, nas labutas do lugar. Deixa, deixa pra lá, de que adianta eu ficar a recordar. Deixa, deixa pra lá, é tanta dor, meu coração pode parar. Hoje distante do meu pedaço de chão, aperta meu coração da vontade de chorar. Peço ao bom Deus que dê sempre proteção, ao caboclo do sertão que trabalha sem cessar. Deixa, deixa pra lá, de que adianta eu ficar a recordar. Deixa, deixa pra lá, é tanta dor, meu coração pode parar. Deixa, deixa pra lá, de que adianta eu ficar a recordar. Ainda tenho no peito um coração sertanejo, que sofre com os efeitos dos absurdos que vejo. Nossa música raiz, aos poucos foi a grotada. O que hoje faz sucesso, sem receio eu confesso. Sertanejo não tem nada. Como posso aceitar o que está acontecendo, quem não sabe nem cantar, com a música enriquecendo. Não dá pra conter o pranto, que em meu rosto rola. Aproveitando o incêndio, muitos dizem sertanejo, sem conhecer a viola. O que fizeram com a poesia é um fato lamentável. A música de hoje em dia é um produto descartável. Coração dentro do peito, jora, sofre e reclama. É triste ouvir o autor, que pra falar de amor, precisa falar de calma. Como posso aceitar o que está acontecendo, quem não sabe nem cantar, com a música enriquecendo. Não dá pra conter o pranto, que em meu rosto rola. Aproveitando o incêndio, muitos dizem sertanejo, sem conhecer a viola. Vamos lá, vamos lá. Teste. Teste e desafio, amor. Relação. Teste, faz. É, nós temos feito. Vamos. A gente tem esperança. A gente tem esperança. A gente tem esperança. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém